E aí, bom? Bom! Eu tenho uma filha, né? E eu sou um pai muito coruja. Só que esse pai é bem babão mesmo. Eu faço tudo pelos meus filhos, qualquer coisa. E minha filha tá fazendo teatro. Aí o pessoal do curso fez uma peça, Romeu e Julieta. E ela não conseguiu ser Julieta. Não conseguiu pegar o papel principal. E ela ficou triste, né? Aí eu falei com ela assim, Filha, vem cá. Você quer que o papai dê um jeitinho da menina que vai fazer a Julieta? Sofreu um acidente? Aí ela falou, Não, pai, que isso? Eu falei, mas pensa com carinho na proposta. Aí eu falei, não, mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar um jeito da peça ser sobre você. Vamos chamar a atenção pra você nessa peça. Deixa eu ver suas falas. As falas dela não tinham importância nenhuma pra peça. Nenhuma. Tipo, a Julieta falava, Ah, vou atrás do seu amor de Romeu. Aí a Helena, que era a personagem dela, amiga da Julieta, falava, Beleza, vai lá. Não tinha nenhuma importância. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Você vai, quando for sua vez, a Julieta fala, você vai pro centro do palco, larga a cena lá pra trás, vai pro centro do palco, estica o braço pra frente. Eu vou contratar um cara pra pôr uma luz de foco só em você, assim. Um pianista pra tocar de fundo. E aí você fala, Beleza, Julieta. Vai lá. E faz pose pra aplausos, assim. E volta como se nada tivesse acontecido. Se for necessário, dá uma desmaiada no caminho. Chama a atenção pra você. Beleza? Ah, entendi. Aí eu falei, vou aproveitar, vou divulgar essa peça no jornal. Aí, olha como saiu o Jornal da Cidade, a matéria que eu mandei. Venha assistir a peça Romeu, Julieta e Helena. A história da menina Helena, que conhecia um casal. Uma história sobre uma jovem chamada Helena e sobre outras pessoas. Estrelando Maria Paula Araújo, filha do grande comediante Paula Araújo, que já foi até na Globo, e grande elenco. Aí eu marquei a entrevista na Globo, que eu já conheci uma galera lá, porque eu já fui lá, não sei se vocês sabem. Eu marquei a entrevista lá, e aí foi eu, minha filha e a repórter lá, né? Aí a repórter falou, estamos aqui com o pessoal do elenco da peça Romeu e Julieta, e essa menininha aqui deve ser a Julieta, né? Eu falei, não, lógico que não, ela é Helena. Ela falou, quem é Helena? Eu falei, você não sabe quem é Helena da peça Romeu, Julieta e Helena. Helena é a personagem principal, quem apresentou Romeu e Julieta, sem ela não existia um casal, ela que segurava a vela. Quando Julieta precisou de um rim, foi ela que doou. Como você não conhece a Helena? Aí, um dia antes da peça, a menina que ia fazer a Julieta torceu o tornozelo. Ela tropeçou num objeto que deixaram no palco, no ensaio, por acidente, e acabou torcendo o tornozelo. Aí elas trocaram de lugar. A menina que ia fazer a Helena foi fazer a Julieta, a minha filha, e a Julieta foi fazer a Helena, de muleta lá e tudo. Aí, no outro dia, as pessoas foram assistir a peça. De acordo com a divulgação da televisão e jornal, todos foram lá para assistir a Helena. E aí chegaram lá e viram aquela história linda de superação de uma atriz de muletas atuando, emocionando as pessoas. Ela, quando ia falar, o cara da luz focava nela, porque eu já tinha combinado de focar na Helena. E ela falava, as pessoas choravam, ela com dor e falando as falas e as pessoas, o piano tocando, as pessoas choravam e ninguém dando a menor importância para a Julieta. A Julieta lá se esgoelando e ninguém nem aí. Mas tudo que a Helena falava emocionava. Mesmo quando a Julieta foi lá chutar as muletas e tentar empurrar ela do palco, ainda assim, ela conseguia. Ela do chão falou, vá, Julieta, vá atrás do amor de Romeu. E as pessoas de pé aplaudindo emocionadas. Que incrível. Aí o Romeu falou para a minha filha assim, vamos, Julieta, comigo. Ela falou, vamos para onde está louco, maluco? Você não está vendo que essa menina está roubando a cena aqui? E aí ela saiu correndo da peça revoltada. Aí quando ela saiu, sabe o que aconteceu? O Romeu casou com a Helena. E viveram felizes para sempre. Uma história que era de suicídio e tristeza. A menina atuou tão bem que roubou o lugar disso. Até isso ficou bom. No final, quando começaram a anunciar o nome das atrizes, lá anunciaram da Helena e todo mundo aplaudiu de pé, chorando, carregaram ela, jogaram para cima com as muletas. É emocionante. Quando anunciaram o nome da minha filha, só eu de pé, igual a dona Florinda, senhor. Bravo! Bravíssimo! Muito obrigado, senhores e senhores. Obrigada. Obrigada. Obrigada.